Resultado da Loto Mania de hoje, dia 10 de 6 de 2022, concurso 23-24. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos para o seu coelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri